Estamos aqui na Unisp de Rolim de Moura para falar com o Sr. Silvio, responsável pelo jovem que desapareceu na linha 172 lá do sul. Sr. Silvio, quando foi que o jovem desapareceu? O senhor é responsável que cria ele dentro dos 3 anos de idade. Foi ontem, pela parte da manhã, nós vinha para Rolim de Moura, porque a mulher ia tomar o ônibus para ir para Porto Velho. 8 horas da manhã eu vim trazer, nós saímos de casa, ela fez almoço, deixou tudo pronto lá para ele, como é de costume ele tirar a leite, mexer com o gado, e aí ele ficou lá para cuidar do serviço dele. Quando eu retornei à tarde, cheguei em casa, ele não estava lá e nem tirado o leite das vacas, nem feito a obrigação, e não estava lá em lugar nenhum, procurei nos vizinhos, no grupo da linha lá tudo, ninguém deu notícia e até nesse momento nenhuma notícia dele. O senhor acabou de fazer aqui o boletim de ocorrência aqui do desaparecimento dele, como é que é o nome do jovem? Qual o próximo passo da Polícia Civil? O nome dele é Samuel da Silva, estuda ali no Cereja, ali no colégio, e o próximo passo que a polícia falou é investigar, eles vão investigar e nós vamos continuar procurando, fazendo procura, nos parentes já liguemos tudo, ninguém deu notícia, ele não falou com ninguém, e nem alguém da linha viu, é isso aí, ele pediu para nós procurando também. Ele já fez outras vezes assim, desaparecer, sem dar notícia, ou essa é a primeira vez que acontece isso? É a primeira vez, isso nunca aconteceu, nunca teve isso lá, sapato, roupa, está tudo lá, dinheiro, tinha um incharia lá dentro de casa, mas ele não levou nada, então é isso aí que a gente está preocupado, o que aconteceu. E a motocicleta, algum veículo ficou faltando no sítio ou não, está tudo lá? Não, está tudo ok, está tudo lá, moto, tudo, e o documento dele eu não achei a carteira dele dentro do quarto, é o que eu não achei nem o celular dele, e ele olhou o celular dele ontem por duas e meia da tarde, que eu olhei no zap, né, e mais nada, até hoje nenhuma notícia. Quem estiver em formação do Samuel, por favor, entre em contato com a família, está desesperada, pode entrar em contato pelo zap ou pelo telefone aqui, o seu Silvio acabou de informar. Com imagem de Isaac Valiente, Cleito Cardoso, para o jornalismo do Rolim Notícias.